Olá amigos, aqui é aquele cara começando mais um vídeo de retrospectiva no canal, dessa vez focado nos meus 10 jogos favoritos de 2019, o critério é muito simples, jogos lançados no ano de 2019 e jogos que eu tenha jogado, não vou botar aqui coisas que eu não joguei, aproveitando claro eu já pego esse gancho para apontar jogos que eu acho que tinham todas as chances de estar nessa lista, mas puramente pelo fato de que eu sou um só, o tempo é limitado, especialmente o dinheiro é limitado, eu acabei não jogando, então a gente tem por exemplo Astro Chain, parece muito legal, não joguei, Luigi's Mansion 3, o novo Pokémon, o Zelda Link's Awakening Remake e até nos índices o Untiled Goose Game e principalmente o Disque Elysium, eu acho que todos esses jogos tinham boas chances de estar aqui, eu conheço meu gosto o suficiente para imaginar que tem tudo para eles estarem aqui numa lista revisada depois que eu tiver jogado, mas por enquanto vamos lá, são só os jogos que eu realmente joguei de 2019, lembrando é só o meu gosto, concorda ou discorde, depois deixa aqui nos comentários qual é a sua lista que eu quero saber, vamos começar em décimo lugar eu coloco Slay the Spy, é legal, a gente chegou a fazer live aqui no canal, eu achei muito criativo e muito divertido essa ideia de você ter um jogo de cartas e um roguelike misturados, eu gosto de roguelikes bastante até e eu passei a gostar de jogos de cartas, até esse ano eu joguei bastante Hearthstone, então foi aumentando meu apreço por jogos de cartas, Slay the Spy foram lives divertidas aqui, eu gostei muito de jogar, achei que foi um jogo bem surpreendente mesmo, eu acho que é uma boa abertura para nossa lista e outro jogo que a gente fez live aqui, agora em nono lugar também, jogo brasileiro, Brasil marcando presença com Blazing Chrome, eu sinto que esse jogo merecia ter recebido até mais amor das pessoas, eu me diverti tanto com ele, depois das lives eu cheguei a jogar mais também, revisitei em outras dificuldades, vocês sabem, tem vídeos aqui também jogando Contra no canal, o Detonado, nunca escondi, eu gosto muito de jogos de plataforma, de jogos de tentativa e erro, memorização de padrão, e achei que o Blazing Chrome, apesar de ser muito pautado em nostalgia, não trazer muita coisa nova para o gênero, ainda assim ele foi tão divertidinho de jogar do começo ao fim, que eu não tinha como não premiar, foi certamente um dos jogos que eu mais me diverti no ano, se você gosta de Contra, fica minha recomendação, jogue o Blazing Chrome, que é bem legal, e outra pedida cheia de nostalgia, tá aqui o momento Konami, ou Konami reimaginada, revisitada, porque em oitavo lugar fica o Bloodstained, que a gente fez uma série inteira aqui no canal, aliás o fato de ter série no canal não é um critério, só puramente coincidência que jogos que estão no canal, estão entre meus favoritos, tem até, por exemplo, a gente jogou Control, não entrou aqui porque já fica o spoiler que não vai ter Control nessa lista, não achei de hino de um top 10, achei legalzinho só, mas Bloodstained, Bloodstained ele me fez descobrir uma coisa legal, vocês viram, tem outros vídeos no canal que eu já discuti também sobre como eu não gosto do nome Metroidvania, como eu acho que o mais justo é chamar de Super Metroid e tal, mas tem um outro nome que eu percebi que eu gosto bastante, que é o Igavania, ou seja, os jogos feitos pelo Kodigarashi, eu acho que ele sabe planejar muito bem castelos, desafios, criaturas e poderes, eu me diverti fazendo 100% platinei o Bloodstained e o tempo passou voando porque foi muito legal de explorar e de bravar o castelo, acho que tipo, o level design dele é completamente outro nível até, tipo, eu não gosto de Super Metroid, não gosto tanto dos jogos derivados de Super Metroid, mas eu gosto do Symphony of the Night, eu gosto dos Castlevania de Game Boy Advance, DS e eu gostei do Bloodstained, então é o cara que sabe fazer jogo do jeito que me diverte, parabéns pra ele, legal, oitavo lugar da lista, em sétimo, olha que surpresa, começar a botar jogo de celular aqui também, porque Mario Kart Tour foi o primeiro jogo que eu peguei, logo que eu troquei de celular, ele não rodava meu celular antigo, peguei um celular novo, tô gostando bastante dele, já fiz algumas dezenas de horas, desbloqueando novos carros, novos desafios, pilotos e ele consegue até o meu amigo Hugo, ele mandou uma descrição boa, porque ele não só é Mario Kart, mas ele tem uma pegada meio Tony Hawk's Pro Skater também, no sentido que você tem que ficar emendando combos, usando as rampas, achei isso uma ideia nova, bem divertida, que entrou em Mario Kart, não tinha tanto disso antes de você ter que ficar um contador de combos e de pontos, achei que encaixou muito bem com a ideia de você fazer corridinhas rápidas, e eu só reclamaria que essas corridas de duas voltas ficam meio curtas, talvez, até pela ideia de você ser bem casual, descontraído, mas, vamos lá, mesmo assim, é um Mario Kart melhor do que alguns jogos principais da série, até, não fica entre os melhores de todos, fica na metade de baixo, mas, é um Mario Kart bem indigno e, possivelmente, o melhor jogo de celular que a Nintendo fez até hoje. E falando em Nintendo, passando pro sexto lugar, um jogo que é engraçado, porque ele tá aqui na lista, mas ele me decepcionou um pouco, porque eu esperava dar o primeiro lugar pra ele, o Fire Emblem Free Houses, eu comprei achando que seria ainda melhor que os jogos de 3DS, os três jogos de 3DS, especialmente o Awakening, o Awakening, nossa, trava-língua, o Awakening pra mim, é o melhor jogo de toda a biblioteca do 3DS, eu amo de paixão o Awakening, e eu acho que o Free House, ele tentou um pouco de coisa demais, que acabou tirando um pouco do foco, especialmente o lance de você ficar andando no monastério, tempo demais, acho, eu sei que dá pra você regular, e numa segunda campanha, já acabei explorando um pouco menos, mas não achei que foi tão divertido quanto deveria, mais pra frente, quando você chega na segunda metade do jogo, você tem mais vínculo com os personagens, você tem batalhas maiores, campos maiores pra você lutar, o jogo fica bem mais divertido, mas achei o comecinho tão arrastado, e pra você poder pegar as diferentes rotas e ver o que acontece, você tem que jogar esse comecinho de novo e de novo, então, por essa parte do monastério também dá uma canseira, e eu também queria que os relacionamentos essa, ou seja, a parte romântica, acontecesse antes do final do jogo, você só tem a recompensa disso no finalzinho do jogo, enquanto no Awakening, no Fates, você já tem o relacionamento com seus waifus e os bandos desde mais cedo, nesse aqui você chega no finalzinho, então é um ótimo texto, tem isso de positivo, é muito, muito bem escrito, as batalhas são ligadas, os personagens são adoráveis, maravilhosos, muito bem trabalhados, mas eu queria um pouquinho mais do Fire Emblem, e exatamente por isso em quinto lugar fica o Wargroove, que a gente também jogou em lives aqui no canal, eu achei que ele foi uma estratégia muito mais direta ao ponto do que o Fire Emblem, e com isso acabou me divertindo mais, porque eu gosto de poder ligar o videogame, o computador, e já cair direto no gameplay, não ter que ficar passando por muita enrolação, tutoriais, muita falação, o Wargroove tem uma história carismática, simpática, e personagens fofos, um estilo meio Game Boy Advance, meio Advance Wars, mas o combate dele é muito profundo e bem desafiador, ele fica difícil bem rápido, enquanto o Fire Emblem, ele demora pra ficar difícil, o Wargroove já, logo nas primeiras duas, três horas, já começa a botar uns desafios no seu caminho, então, adorei, tem vídeos aqui jogando, reconheço, vocês vejam, se você quiser um jogo de estratégia, adianto pra mim, e o melhor jogo de estratégia que teve em 2019, foi o Wargroove, e ainda no campo do, da Nintendo, a gente passou pelo Mario Kart, Fire Emblem, o Wargroove também tem no Switch, mas tem no computador, tem outras plataformas também, agora um dos carros-chefes inesperados do ano no Switch, pra mim, foi o Tetris 99, olha que coisa, eu, esse é o ano de morder a língua, inclusive, porque eu sempre falei que eu não gosto de Battle Royale, mas eu tô percebendo que, na verdade, de repente eu gosto, porque também não entrou na lista, mas eu me diverti com o Battle Royale do Call of Duty Mobile, achei bem legalzinho, o Tetris 99 também é um Battle Royale, eu achei super criativo, porque eu sempre gostei muito de jogos de puzzles, sempre gostei muito de Tetris, e essa pegada Battle Royale, achei que encaixou muito bem, é viciante, divertido demais você ficar jogando Tetris 99, então se você gosta de puzzles, se você gosta de multiplayer, se você gosta de ficar freneticamente competindo contra os jogadores, tentando subir de divisão, se libera o modo Invictus, depois o jogo ganhou conteúdo, depois ganhou temas pra você botar de fundo, então tem muitos desafios, tem conteúdo desbloqueável, o jogo melhorou depois do lançamento, uma coisa que eu aprecio também, Tetris 99, um dos melhores jogos online do ano, fácil, 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 e de longe o melhor motivo pra você assinar o Nintendo Switch Online também, a biblioteca do Super Nintendo é legal, vale uma menção honrosa aqui, tem uma biblioteca crescente de jogos do Nintendinho, mas o Tetris 99 pra mim é o carro-chefe do Switch Online, e em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio, fica o remake de Resident Evil 2, outro jogo que a gente felizmente fez uma série completa aqui da campanha do Leon, adorei, como eu falei, acho que eu falei por lá pelo menos, os meus dois Resident Evil favoritos são Resident Evil 4 e o 2, e eu sinto que esse remake meio que pegou o melhor dos dois jogos e fundiu um um único produto, então, ação maravilhosa, single player, tem terror, suspense, tiros gratificantes, é muito bom matar zumbi nesse jogo, eu gosto de ver os pedaços dele caindo e tal, então ele conseguiu pegar os puzzles, o clima e a história legal do 2, botar essa roupagem de ação em terceira pessoa, com o tiroteio mais gratificante do 4, pra mim virou um dos melhores títulos da série inteira, eu tenho até que deixar o tempo absorver, eu acho que o 4 ainda é meu favorito, mas muito, muito bom Resident Evil 2 Remake, se você nunca jogou, se você nunca jogou o original, ou tá planejando voltar pra série agora, eu não gostei muito do 7, por exemplo, mas esse 2 Remake, ó, fino do fino, jogo delicioso, e outro jogo, claro, agora, só os pesos pesados, já que a gente já tá no nosso segundo lugar, voltando ao tema de Battle Royale, eu coloco o Apex Legends, um jogo que me fez virar meio fã da Respawn, eu já tava olhando pra eles com interesse, porque eu achei Titanfall 2, um jogo muito bom, e esse jogo, ele é meio um Kinder Ovo cheio de surpresa, porque a primeira vez ele chegava como um concorrente de Fortnite, PUBG, tentando botar essa skin de Battle Royale, e tudo aí, pegar, surfar na moda, ajudou ele a fazer um super sucesso, ficou logo que ele saiu batendo recorde, mas o que realmente brilha pra mim no Apex Legends é o gameplay, eu acho que é muito boas as mecânicas de você andar, atirar, deslizar, pular, se esgueirar pelos lugares, é muito, muito divertido, é muito fluido tudo, os personagens são bem calibrados, tem poderes legais, armas legais, uma boa variedade, as partidas não são iguais umas às outras, o modo ranqueado é justo, bem divertido de você subir, até mais justo pra mim do que no Overwatch, um jogo que eu continuo viciado, provavelmente foi o jogo que eu mais joguei em 2019, mas é um jogo antigo já, né, eu gosto, como eu falei, o critério é botar jogos esse ano, Apex Legends foi surpreendente, porque foi o jogo multiplayer que eu mais joguei com meus amigos, eu acho, porque eu joguei bastante em live com o Dude, com o Pig também, foi muito divertido, até a gente ficou jogando sem estar em live, a gente jogava puramente pra descontrair, foi uma grata surpresa pra mim ver um jogo multiplayer tão bom pra ficar socializando, falando besteira, mas também com gameplay profundo e tático, as ações coordenadas, táticas, quando dão certo, jogando com gente no chat é muito divertido, eu adorei Apex Legends, por pouco não ficou em primeiro lugar, mas às 45 do segundo tempo, eu peguei o jogo, peguei até no Natal, fui correndo pra jogar, fica pra mim como o grande jogo de 2019, o Death Stranding do Hideo Kojima não tem jeito, eu sou fanzoca do Kojima mesmo, não escondo isso de ninguém, tenho foto com o cara, tieto mesmo, mas eu tava meio em dúvida, porque tipo, Metal Gear 5 deixa aquele gosto meio agredoso na boca, não sou tão fã do Metal Gear 4 também, na real, eu gosto mais do Metal Gear 1, 2, 3, agora, tem uma coisa, desde os trailers do Death Stranding, eu não cheguei a estar tanto no hype, mas eu pensava, pô, esse jogo vai ser meio, eu amo e eu odeio, e parece que tem coisa aqui que pode ser o que eu amo, porque, por exemplo, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gostei bastante do No Man's Sky, e eu gosto de Sea of Thieves, eu gosto dessa coisa de você andar e explorar, e se você não é, se você tá sedento por muita ação e muito inimigo, você provavelmente vai discordar de mim e não vai gostar de Death Stranding, porque o seu maior inimigo no jogo é o terreno e os cenários, a maior parte do tempo é você planejar rotas e ter que controlar a sua carga e a física e ficar meio jogo de sobrevivência às vezes, tomando cuidado com os atributos do personagem, mas eu achei muito legal administrar isso tudo, e mais do que isso, eu achei que o jogo passa uma sensação muito legal de solidão, como é que ela amarra isso tematicamente, com o uso bom das músicas também, metáforas legais, o pessoal fala que o texto do Kojima é muito direto, mas eu acho que tem umas sutilezas que passam também, tipo o protagonista, o Sam Bridges, ele ter uma doença que ele não suporta que os outros encostem nele, então você vê que a pele dele é toda marcada por mãos e tal, e ainda assim ele é a pessoa mais sedenta por ter contato dos outros, ele tá com a missão, incumbem ele, da tarefa de reunificar a América inteira, então você tem um cara que não pode ser tocado e é o cara que tem que trazer a conexão pra todo mundo, que tá todo mundo separado em bunkers, espalhados, sem contato uns com os outros, então tem essas temáticas legais, trilha sonora maravilhosa, umas tomadas assim, tirar o fôlego, achei os gráficos do jogo muito bons, eu não premio tanto gráfico, mas nesse caso você tem umas tomadas, tudo trabalha bem em conjunto, então quando entra aquelas musiquinhas do Low Roar e tá com aquele horizonte cheio de montanhas, o mar do outro lado, a luz batendo, tem os pedaços stealth divertidos também, que fiquei até tenso, dá, é difícil ficar tenso com o jogo, mas eu gostei muito de como o stealth desse jogo é bem feito, você não vê direito os inimigos, então você tem que ir dando passo a passo, usando seu sonar, nossa, foi divertido nas partes mais introspectivas, nas partes mais movimentadas, eu gostei de tudo em Death Stranding, então pra mim é o jogo de 2019, talvez algum daqueles que eu citei no começo tenham condições de passar, não sei, me contem aqui, quero saber de vocês, já aproveito pra desejar um feliz 2020 pra todos os assinantes aqui daquele cara também, brigadão gente pela companhia ao longo do ano, e a gente se vê em 2020 com mais e mais vídeos de videogame aqui no canal, galera, aquele abraço e até a próxima.